Hoje, um avião bimotor modelo ATR-72 caiu em Vinhedo, São Paulo, enquanto viajava de Cascavel para Guarulhos. A aeronave caiu como um papel, causando um grande alarme na região ponto a vítimas fatais confirmadas. São 58 passageiros e 4 tripulantes. Confira todos os detalhes e imagens exclusivas deste trágico acidente. Rapaziada, olha o avião caindo, mano. Mano, olha o avião caindo, velho. Mano, olha o avião caindo, mano. Mano, olha o avião caindo.